Salve família, aqui quem fala é MCCH Venho aqui primeiramente agradecer a todos que estão fortalecendo Minha correria aí no funk é nóis Vamos andar de música nova e é tipo assim ó Agradeço a ti, redeitor, a vitória chegou causando muito montão Antigamente era só pensamento, hoje realidade nossa condição Os investe a falar mal de nós e querendo ser nós pode me criticar Só Deus sabe o nosso sofrimento que a gente passou pra poder conquistar Camisa de lata, figura escrachada, tu não sabe nada pra me defamar Fica esperto no meu dialeto porque nós só colhe o que a gente plantar A nossa parte, nós fez direito, impôs o respeito e plantou humildade O dinheiro é só consequência de muito trabalho e cumplicidade Atividade no meu dia de ousa, de alegria, quero viver bem Zé Povio fica se perguntando, morrendo por dentro com o que nós tem Muita disciplina na escola da vida, mente criativa, nós é nota 10 Por isso eu te digo que não tem saída, cuida da tua vida Vê se esquece o que nós tem E assim ó, nós não tá de bobeira, de segunda domingueira A nossa banca explode, no jet com a nifeta E é nós, nós que lança a moda, os moleque incomoda E se bate o pé logo elas encostam Nós não tá de bobeira, de segunda domingueira A nossa banca explode, no jet com a nifeta E é nós, nós que lança a moda, os moleque incomoda Se bate o pé logo elas encostam E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso?